Música Um enorme recinto verdejante situado à beira-mar serve de montra para alguma da melhor música alternativa do momento É no cenário idílico e inspirador do Parque da Cidade, no Porto que vai ter lugar o ótimos Primavera Sound a versão lusa do mítico Festival do Barcelona De 30 de maio a 1 de junho além das dezenas de bandas que subirão aos quatro palcos do festival vai ser possível desfrutar dos ingredientes de uma invicta boémia e apetecível combinados com propostas carismáticas bem à moda do Porto Ao espírito independente e cosmopolita que caracteriza o ótimos Primavera Sound e que no ano passado contou com visitantes de todos os cantos do mundo haverá uma zona dedicada às emblemáticas casas de petiscos da cidade a pensar nas características tipicamente portuenses e numa ligação direta à cultura gastronómica da invicta Assim, enquanto se fazem as difíceis escolhas de bandas a ver do extenso cardápio vai poder-se experimentar o sabor de uma cidade renovada e alternativa mas com forte ligação ao ambiente típico das antigas tabernas e restaurantes Desde as míticas santos de presunto ou pernil às francesinhas passando pelas bifanas, vinhos da região ou pelas especialidades vegetarianas serão várias as propostas a degustar e que farão dos momentos de pausa, contemplação ou descanso tempos de verdadeira inspiração suscitada pelo que a cidade oferece Contagem decrescente para a segunda edição do ótimos Primavera Sound uma experiência imperdível a ter lugar de 30 de maio a 1 de junho no Parque da Cidade no Porto 지 v STACK Imprison馬 And here uwu Um